sancionado pelo presidente Lula e foi aprovado, tá? Assim, agora é lei, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso que influencia a gente, né? A gente que vive o meio dos videogames, ok? O projeto foi criado, né, no primeiro momento pelo Kim Kataguiri e ele foi, obviamente, muito mexido, muito modificado, muito descondicionado. O negócio foi crescendo a mão de muitas pessoas pra chegar no que é hoje, como toda lei, tá? É, normalmente passa, aí passa pro Senado, passa pro Congresso, passa pra ver, muda isso, muda aquilo e tal. Um tempão, porque a nossa legislação é muito lenta, então demora pras coisas acontecerem, mas agora aconteceu. Ó, a declaração do Lula foi a seguinte. Sancionei o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos. Com isso, terão fixado os princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica no setor, inclusive de interação dos jogos eletrônicos com legislações específicas no setor cultural, incentivos fiscais estendidos ao segmento e diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes. Vamos lembrar, né, que há um tempo atrás o Lula deu declarações lamentáveis sobre videogame, ai, não tem jogo sobre amor, lembra dessa história? Ah, porque o jogo é de tira de morte, o jogo é de morte e tal. E a gente falou na época também o quanto era ridículo esse tipo de declaração, e uma pessoa que não entende absolutamente nada, pelo menos, entendeu que isso, o que pode gerar de positivo isso para o Brasil. Tchau, 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 tchau.